Sobre momentos mais do que especiais em duas noites de Sunset das Estrelas, realizados lá no maravilhoso Olivas de Gramado, sendo eventos oficiais agora dessa última edição do consagradíssimo Festival de Cinema de Gramado. É como diz o amigo Daniel Bertolucci, proprietário e principalmente o idealizador dessa espécie de santuário da música eletrônica e da Vale Positiva chamado Olivas Sansa. Não é mais uma festa, muito menos apenas mais uma noite. É uma experiência. Quer saber? Ele acertou em chique. Bora conferir como foi? Então vem comigo. E se liguem só no timbre perfeito dessa telebunet. Vou ter no topo de linha dos meus novos parceiros da Arroba Monteiro Guitars. Confere aí. Música Música